foi quanto 699 o teu meu foi o mais caro que era de ouro 760 não mais caro foi o meu quanto foi o teu 1.089 o mais caro como sempre tu comprou escondido isso aí foi eu peguei e te dei na tua mão aí você botou se mentira ele pegou e te deu eu botei ai vou usar esse amiga assim o meu o que não é só assim né da sociedade né 599 o meu cadê o meu foi 739 quando chegar em casa as coisas pelo amor de Deus meu robô vai se casar qual robô meu robô sim que eu tenho lá ai tu comprou o par do robô agora se tomar banho vai acabar rapidinho tu sabe né que é o pequenininho e outra dei valor mas eu mandei a mulher pegada eu mandei a mulher pegada maior que foi passada em casa a gente conversa meu amorzinho que é